E aí galera, quando você tá rastreado, não dá pra abrir as portas, aí o japa vai ali fora, ó. Meu japa particular, o William, ó. Ai meu Deus, é nóis. Na aventura aqui, procurando, procurando cliente, meu Deus do céu. Aí o William veio na frente de truque, né, agora estamos chegando quase ali, né, eu vou descarregar em Novo Hamburgo. Valeu, japa! Dá um beijo aí, japa! Chegando aqui, tá o caminhão do William lá, e o japa vai saltar daqui, o japa vai saltar do posto dele ali, vai correr. Ai meu Deus. Vai lá, chapa, obrigada. Olha o cheiro. Nossa! Olha o William, velho, figura. É só assim, né, ele veio na frente aqui pra gente não pegar a chapa, né, veio pro truque, daí agora ficou mais fácil pra mim chegar com a carreta, né, gente. Bom dia, galera, é isso aí, junto e misturado é nóis aí, um ajudando o outro aí, pra tudo acabar bem sempre, galera. Que no final, tudo dá certo.